Olá pessoal, eu sou a Cláudia, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e o vídeo de hoje é visitando casas decoradas aqui em Orlando. E por que que eu tô visitando casas decoradas aqui em Orlando, gente? Primeiro porque vocês adoram, tá? Quando eu visito a casa, todo mundo assiste, todo mundo deixa comentário e todo mundo fala o que quer mais. Então, eu vim num condomínio aqui que tem cinco casas decoradas, essa vai ser a quarta casa que eu vou visitar, então corre lá pra assistir todos os outros vídeos, tá, gente? Que ficaram bem legais, são casas muito bonitas e esse condomínio é muito bonito, olha a vista que eu tenho aqui atrás desse lago, tudo bem que aqui é a parte da entrada do condomínio, nem todas as casas vão ter essa vista, mas você concorda que ter um lugar assim que você possa vir passear, dar uma voltinha, correr ao redor desse lago, já é muito bom. E agora nós vamos visitar uma casa térrea, muito bonitinha do lado de fora e espero que ela seja lindinha do lado de dentro também. Olha, gente, essa é a casa que nós vamos visitar e, claro, que a casa decorada eles colocam no melhor terreno do condomínio, né, que dá de vista pra esse lago aqui, mas olha que bacaninha, né? Ela é bem bonitinha por fora, tem aqui um porte coberto aqui na entrada, que é bem legal, você pode pôr aqui umas cadeiras e tal, né, pra apreciar essa vista. E a casa que nós vamos visitar é essa aqui, olha, gente. Essa é a construtora, D. R. Horton, e esse, Robson, é o nome dessa planta dessa casa aqui. E ela tem 2.108 square feet, que é pés quadrados, que seria mais ou menos 210 metros quadrados, tá? E quando a gente fala de metros quadrados aqui, eles estão falando só a parte de dentro da casa, casa. Então, não considera garagem, não considera quintal, nada disso. É o que eles chamam da parte de ar-condicionado. Então, é a parte interna da casa que tem essa metragem. Então, é uma casa grande. Olha que bonito o porte de entrada aqui, né? Então, aqui você pode fazer uma decoração, colocar vasos. A minha casa é parecida com isso, a entrada, hein, gente? Então, vai dando dicas aqui do que que eu coloco na frente aqui da minha casa, tá? Então, vamos lá entrar nessa casa. Olha que bacana, é um corredor bem largo, bem comprido, né? Na entrada da casa, é bem diferente essa planta quando você entra assim, né? Que você vê esse corredorzão aqui. Então, aqui na entrada, eles fizeram uma decoraçãozinha aqui, né? Pra você colocar aqui uma caixinha, colocar as chaves do carro e tal. E logo aqui na entrada, nós temos à direita, dois dormitórios, é isso? É, dois dormitórios, ó. Temos um banheiro no meio e dois dormitórios, ó, tá vendo? Então, vamos lá ver o primeiro dormitório da casa. Nossa, olha que bonita essa decoração, gente. Vamos acender as luzes. Olha que bonita essa decoração, né? Tá bem suave, né? Eles pintaram a parede, em vez de branco, colocaram esse tom de areia. As cobertas e tudo mais fizeram um tom de azul. E todo o resto da decoração tá nesse tom de areia, de palha, né? E branco. Eu gosto quando a decoração é assim, bem neutra, porque essa parte aqui você pode variar bastante, né, gente? Olha. Então, vamos supor que você tá com vontade de ter alguma coisa puxada pro verde, uma vontade de ter uma coisa puxada pro amarelo. Então, você pode ter vários conjuntos de coisas e variar bastante na decoração, né? Gostei bastante desse quarto. E ele é bem grande, né, gente? Olha, é um quarto bem espaçoso. Nós estamos com uma cama queen, tem espaço pra colocar duas mesinhas de cabeceira. Aqui é o closet, né, o armário, que deve ser bem grandinho também. Vamos ver aqui, ó. Ah, tá trancado, tá trancado, gente. Não sei por que eles deixaram trancado. Deve ter coisa da construtora aí. E puseram uma cômoda na frente, com certeza numa casa normal. A gente teria uma TV aqui, né, porque a gente gosta de ter TV no quarto. Mas tá bem bonita a decoração, hein, gente? Um ponto positivo. Opa, tô atropelando a parede aqui. Aqui é o banheiro. Olha como esse banheiro tá bem iluminado, gente. Eu fui numa outra casa que eu achei o banheiro muito escuro. Esse aqui tá bem iluminado. Tudo bem que nesse aqui tem uma janela, né, mas olha, tem bastante lâmpadas também. Então, mesmo de noite vai ficar bem iluminado. Fizeram um banheiro de cuba dupla, né, porque vai servir esses dois quartos. A banheira, né, tradicional aqui, né, que todo americano gosta bastante. Tem lâmpada aqui também em cima da... Opa, olha, isso é muito legal porque eles fizeram também lâmpada aqui dentro do box, né. Então, pra você tomar banho também fica bem clarinho. O vaso sanitário e aqui atrás ainda tem um armário de bom tamanho, né, gente? Olha esse armário que grande. Pra você guardar todas as coisas do banheiro, né, não ficar nada aqui por cima. E saindo aqui do banheiro, temos o segundo quarto aqui. Que aí fizeram uma distribuição diferente, né? Como não era um quarto tão grande, também acho que por causa da disposição da porta ali, eles puseram a cama encostada na parede. É meio estranho, né, gente? Ficou meio estranho, mas tá bonito, né? Uma cabeceira de cama bem bonita, azul. Um móvel aí clarinho. Olha esses quadros tão bonitos. Tá bonita a decoração. Uma cortina bem suave, olha que bonita essa cortina. Deixa eu mostrar de perto pra vocês. É uma cortininha transparente, olha, com bordadinho. Tá vendo? Uma cortina bem delicada, né? Bonita essa cortina. Teria que ter uma blackout por trás, né, gente? Porque aqui a gente, nas casas dos Estados Unidos, não tem a persiana. Então, você tem que ter uma cortina que tampa um pouco essa luminosidade, né? Mas tá bonito mesmo, ó. Uma mesinha. Aqui é o closet, né? É um closet grande, ó. Tá vendo? Ele tem uma lâmpada em algum lugar. Tá vendo? Um closet bem grande. Tá bonito esse quarto. Apesar assim da cama ficar encostada lá, acabou ficando um quarto bonito também. É bem simples, né, gente? A decoração tá simples, ó. Gostei desses quadros, olha que bonito. Bonitos, né? Ó, esse aqui também, ó. Se eu inventar de fazer, eu faço, hein, gente? Ó, você faz um borrãozão, assim, na parte de trás e depois desenha umas flores, assim. Bacana, hein? Então, vamos lá. Aqui as casas, eles fizeram tudo assim com esses arquinhos, né? Eu não gosto muito, não, gente. Acho que é meio antigo esses arquinhos, assim. Mas vamos lá. Uma casa grande, né? Vocês percebem que ela é grande? Tudo largo. Aqui, ó, é a entrada da garagem. Então, eles colocaram um banquinho em um lugar pra você pendurar roupa, né? Mochila que você traz da rua. Tem mais um banheiro aqui, ó. Porque aqui tem mais um quarto, ó. Que é que eles decoraram como um escritório, tá vendo? Tá bonito, né? Eu não vou ter escritório em casa, gente. Olha aquele globo que bonito esse aqui, ó. Ai, eu gosto muito de globo, assim, ó. Olha que lindo esse, assim, em tom de azul. Bonito, né? Tá com durex no meio, né, gente? Acho que já quebraram uma vez aí. Tá com durex, mas tá bonito. Bom, então, temos aqui. Nós já vimos três quartos, né, gente? Aqui. Três quartos e dois banheiros, né? Já tá bem grande a casa. E agora, vamos lá pra aquela parte principal da casa. Aqui no caminho temos a lavanderia. Isso. A lavanderia é bem grande, ó. Você vai pôr as duas máquinas lá, ainda sobra um espaço grande aqui. É uma lavanderia bem grande. Aqui, só pra não perder o ar-condicionado. E aqui, a sala principal da casa. Olha que bonita, gente. Olha, eu gostei da decoração dessa casa, dos tons, entendeu? A minha casa, ela é toda com os armários brancos. E a pedra, ela é de quartzo cinza. Mas não é manchada. É cinza como se fosse... Na verdade, é parecida com isso, com esse tom aqui. Então, todos os armários são brancos e a pedra é nesse tom. Então, eu posso usar a cor que eu quiser na decoração. Aqui, eles estão... Puxaram pro azul, né? E ficou até que bacana, ó. Tem um tapete aqui com um pouco de dourado. Pra combinar, colocar algumas almofadas douradas no sofá. O sofá é cinza. Na minha casa, acho que provavelmente vai ser cinza também. Porque eu já tive sofá cinza. Achei que fica muito bom na decoração. E você pode jogar o resto da decoração com as cores que você quiser, né? Aqui, eles brincaram com o azul e com o dourado. Ficou bem bacana. Gostei, viu, gente, dessa sala? O que vocês já acham? Olha, eu acho que essa é a sala que mais me agrada, assim, ó. Eu quero ter uma mesa grande assim, que é pra montar quebra-cabeça, gente. Sentar no chão, encostar no sofá e montar quebra-cabeça. Enquanto assiste televisão. A pia é enorme, né? Vocês podem ver que aqui eles colocaram até quatro lugares, né? Olha que ilha enorme que tem aqui. A sala de jantar ficou bacana, ó. Essa disposição de sala é bem parecida com a minha, né? Que eu tenho uma sala aqui e a sala de jantar fica também num quadradinho assim pra mim. E a minha porta é bem parecida, que a minha porta do quarto também fica assim, gente. Dá pra cozinha, né? Fazer o quê, né? Quando você não tem... A casa é pequena, não tem muitos corredores, né? Mas olha que quarto bonito também. Olha, é legal essa cama aqui. Não tem pezinho. Ela já vai direto no chão. Eu gosto. Não fica caindo coisa embaixo da cama. Gostei dessa cama, assim, ó. Sem pé, sem nada. Tá direto no chão. E também aqui eles usaram os mesmos tons, né? Tudo puxando pro azul e pro terra. O que vocês gostaram aqui, ó? Deixa eu ver de lado aqui. Será que vocês vão... Vai ficar mais claro a visão pra vocês, porque aí eu não fico contra a luz. Olha. Bonita, né? Tá bem bonito esse quarto aqui, gente, ó. Eu acho que eu vou acabar... Ou eu vou cair num tom de azul assim, ou verde musgo, que eu acho muito bonito também, sabe? Fazer toda a casa onde tem azul marinho, ter verde musgo aqui, sabe? Assim, eu acho que fica bem legal também. E com verde você consegue jogar também aqueles tons terrosos. Eu acho que fica bacana. E aqui o banheiro. Olha que banheiro iluminado, gente. Nada como uma janelinha no banheiro, né? Não sei porque americano não gosta de janela no banheiro. Uma cuba de... Uma pia de cuba dupla. Uma mini banheira. Tá bem parecida com a minha casa, gente. Até isso aqui, ó. O box. Só que é menor. Meu box, acho que é só esse pedaço aqui. Mas eu tenho box com a muretinha e uma banheira. E aqui nós temos o closet. Que é bem grande, ó. Vai até lá embaixo, ó. E essa portinha aqui é o vaso sanitário também, viu, gente? Que é muito legal, viu? Ter o vaso sanitário separado assim. Ih, a porta tá fazendo bagulho. Eu achava estranho, né? Você ter uma portinha com o vaso ali sanitário separado. Mas depois que você acostuma, é bem legal porque o banheiro tá sempre arrumadinho. O banheiro você não precisa nem fechar a porta. Porque se você vai fazer alguma coisa sem entrar lá no banheiro, você fecha a porta. Outra pessoa pode usar o banheiro, né? Se você tá lá dentro, teu marido pode usar aqui. Ou se teu marido tá lá, você pode usar aqui. Não atrapalha, não fica aquele desconforto. E assim, fica bonito, né? O banheiro sem o vaso sanitário aparente. Eu acho que é o mais bonito. Mas tá muito bonito. Olha essas corujas aqui, gente. Deixa eu mostrar aqui. Então, foca em decoração, né? Fala pra mim se vocês gostam dela. Olha que linda. Nossa, muito bonita essa coruja aqui, olha. Uma ideia bacana, hein? Aí eles puseram a partezinha assim, ó. Tudo com... Como é que chama isso aqui, gente? Madripérola, né? Olha que bonito, ó. Não precisaria ter tanta coisa, porque eu gosto de usar sabonete líquido. Então, eu gosto de ter o pratinho assim. Essas coisas aqui, eu não faço questão de ter em cima da pia. Eu teria dois desse, um pra cada pia. Porque se não, um fica puxando pro lado, pro outro molha a pia. E o pratinho. E aqui tem uma outra corujinha mais em pé. Tá bonitinho, olha os quadrinhos. Gostei bastante dessa decoração, gente. O que vocês estão achando? Me deixa aí nos comentários. Fala se vocês estão gostando. Adorei essas corujas, gente. Olha, uma boa ideia, né? E ela é branquinha. Então, assim, não briga com nenhuma outra decoração, né? Nossa, tô gostando muito dessa casa aqui, gente. Olha, tem até um passarinho ali no quintalzinho. Nem vai dar tempo de mostrar. Mas deixa eu dar mais uma geral aqui na casa pra vocês verem. E fala aí o que vocês estão gostando. Olha, gente. Eu tô aqui no cantinho da casa. Olha como é bonita a vista, né? Você consegue ver toda a parte da sala, da cozinha. Achei muito bonita essa decoração, tá? A mesa tá bonita, ó. Tá num tom meio acinzentado. As cadeiras mais claras. Aqui fora eu tenho aqui um lanai coberto, tá vendo? Mas olha como é grande a área, assim, né? Que vem do fundo da casa. Essa aqui é uma casa que vai mais pro fundo, né? Tem uma área menor aqui de quintal. Porque a casa é térrea, né, gente? Aí, andando pra cá. Então, aqui é a suíte master, né? Que a gente já viu o banheiro e tudo mais lá. Olha como ela é bonita. Aqui eu já tenho a cozinha, que é bem grande. E a sala. Essa aqui lembra muito mesmo a disposição da minha sala na minha casa, assim. Que a sala é um quadrado e a sala de jantar é um outro quadrado aqui. Então, dá pra ter umas ideias boas aqui. E depois aqui, já saindo da casa, área de serviço. E lá na frente, mais três quartos. E é isso, gente. Gostei muito, muito mesmo dessa casa. Acho que, assim... Não sei só se eu faria azul marinho. Ou se eu tô com uma tendência a fazer pro tom de verde. Mas vamos ver. Ainda tem tempo pra decidir. E o preço dessa casa... Tcharam! Qual que é o preço, Nilton? 15 e 15, mais ou menos. 15 e 15? É. Você vê que já é uma casa maior. Então, tá na faixa de 15 e 15 mil dólares. Apesar de ser uma casa térrea, né? Mas tem quantos dormitórios? Quatro dormitórios. Cinco? Não, quatro. Quatro dormitórios, Nilton. Quatro. Tem três aqui na frente? É. Três aqui na frente é a Sout Master. São cinco dormitórios. São quatro dormitórios. É uma casa muito bonita. Gostei bastante da decoração. Acho que dá pra pegar bastante ideias. E, assim, dá pra, assim, ter uma ideia do que eu gosto. Eu me senti bem nessa casa, entendeu? Então, eu gosto realmente de tons mais claros, mais neutros. E aí, você carrega a cor nos acessórios, tá vendo? Que aí, quando você cansa, você troca. Certo? Então, acho que é isso que eu vou fazer na minha casa. Mas gostei muito dessa casa aqui. É uma casa que eu me senti bem. Eu me senti mais arejada, mais... Então, acho que é isso que, quando você entra numa casa e se sente bem assim, é como você tem que fazer na sua, né? Gente, se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no meu canal, que vai ter muito vídeo de decoração de casa. Assim que minha casa ficar pronta, que tá logo, quase, ficando pronta. Não sei se... De repente, quando esse vídeo sair, a minha casa já até ficou pronta. Porque eu tô gravando vários vídeos e aí eu vou soltando um por semana, né? Então, hoje, que é dia 5 de novembro, a previsão de entrega da minha casa é 22 de novembro. Então, tá pertinho, né, gente? Então, se esse vídeo sair depois do dia 22, é capaz de eu já estar com a chave na mão, hein, gente? Então, torçam por mim, tá bom? E, se você é novo ou nova por aqui, não se esquece de se inscrever aqui no meu canal, deixar um like e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho